Oi, eu sou a Bruna Valesca. Hoje estou recebendo vocês aqui na minha cozinha. E eu escolhi uma receita que é um espaguete de abobrinha com molho pesto caseiro. É muito fácil de preparar, são só quatro ingredientes. Eu tenho iogurte desnatado, o manjericão fresco, castanha do Pará e alho. Vou bater tudo no liquidificador e meu molho já vai estar pronto. Eu untei a minha panela com um pouco de manteiga, gui, e vou jogar a minha abobrinha pra pegar o gostinho da manteiga. A panelinha de cerâmica, ela tem vários tamanhos, então eu vou pegar a menorzinha e já vou esquentar o molho no próprio fogão e desse jeito vai pra mesa. Vou fazer agora a montagem do prato. Então essa é a minha receita. Simples, fácil e deliciosa.